Acho interessante, esse assunto já tinha colocado na minha coluna no domingo, já era uma ideia que vinha sendo discutida, acordada, há um certo tempo, e tende a dar certo, né? Me lembraram a Dilma aqui, Aguinaldo, que é uma empresa pública e privada, mas ela é privada, mas ela é pública, mas ela é privada. Mas é pública, mas se ela não fosse pública, ela seria privada. Então, essa questão, a gente sabe que a empresa é privada, todas as empresas que têm contrato com a Prefeitura, com o Estado, com a Federação, elas são empresas que prestam um serviço público, né? Naturalmente, tem que prestar um serviço de excelência, e a gente espera que esse serviço seja realizado. O subsídio por parte da Prefeitura, quando a gente fala em responsabilidade fiscal, com recursos públicos, o dinheiro é um dinheiro considerável, salvo engano, a perspectiva é subsidiar 2 milhões por mês, que dariam 24 milhões de reais por ano. Para os cofres públicos de Maringá, não faria tanta diferença, mas é um valor extremo... 24 milhões. Mas para os cofres públicos de Maringá, que a receita é muito positiva, sempre dá superávit, não faria tanta diferença. Mas 24 milhões é muito dinheiro, muito dinheiro. E a gente sabe dessa responsabilidade, mas o povo também não pode ficar sangrando, né? A gente tem que olhar, não é realidade nossa, por exemplo, aqui, a maioria do pessoal aqui tem carro, mas é a realidade daquele que ganha um salário mínimo, que depende daquele transporte, que o patrão subsidia só a metade do valor, conforme diz a lei. Então essas pessoas precisam ser contempladas também. A realidade é que esse contrato não vai mudar, ele tem o seu tempo de permanência, é impossível colocar duas empresas operando na cidade por uma questão logística e monetária. não compensa operar na zona sul da cidade. Isso é um fato, já foram feitos estudos, e os estudos apontam que... Onde estão esses estudos, Neto? Com licença, professor. Não, não, eu acho que você está dando contato a certeza. Professor, a gente traz aqui, a Prefeitura já fez esses estudos em outros momentos, se o senhor quiser, use a lei da transparência e peça essas informações há bastante tempo. Já que você cita, eu peço para ti, né? Então foram feitos estudos onde a zona norte comporta demanda, a zona sul não. Então duas empresas operando, essa é a única possibilidade de ter duas empresas operando. Porque duas empresas operando a mesma linha... Professor, por que não dirigir leite até o S&P? Aí daria certo, Neto. Professor, deixa eu concluir meu raciocínio, use o seu tempo. Não, é o argumento do professor, mas espera aí, professor. O estudo foi feito de forma econômica, o que é bom, talvez, para o senhor, não é bom para as empresas, então tudo isso tem que ser analisado. A gente sabe que a empresa quer ganhar dinheiro, então não adianta a gente falar o que seria bom. Por isso a Prefeitura dá dinheiro para ela. É o que seria viável, é o contrato, é o contrato. É o contrato, agora o que a gente tem que falar, deixa eu concluir meu raciocínio, obrigado. Em relação a isso, é que não compensa ter duas empresas operando e não vai ter competitividade. Um dos aspectos é o contrato, outros aspectos foi a licitação. A licitação, só para quem nos acompanha, está acompanhando, exigia que a empresa tivesse uma garagem. Você, empresário, construiria uma garagem em Maringá, viria para a cidade operar, sem saber se você ia ganhar o contrato ou não, montaria toda uma estrutura. Então são coisas que a gente sabe que no poder público é estranha, é moroso, é complicado. Então tudo isso precisa ser analisado. Agora, um fato é, a população não pode sangrar e não pode pagar o preço da decisão dos gestores. Então agora é uma alternativa, eu vejo de forma viável, porque vai fazer a diferença na vida das pessoas. Se o dinheiro público que a gente paga dos nossos impostos não for usado diretamente para o benefício da população, para que ele tem que ser usado? Para construir obras faraônicas? O uso do dinheiro público tem que ser usado direto para a população. E eu acredito que isso vai fazer a diferença. Mas aí não vai para a população. Esse dinheiro que você fala está indo para a imprensa. E vale lembrar, Neto, que em 2020, 30 entidades protocolaram no Ministério Público uma representação dizendo que não é possível socializar os prejuízos de uma empresa. O senhor que é formado em direito sabe muito bem como funcionam os contratos. O senhor sabe muito bem como funcionam os contratos. O contrato não pode ser quebrado, não venha com essa pataquada fiada. A gente sabe do contrato. O contrato é leonino, não dá para mudar. Nós vamos ter que pagar o preço de alguma forma. Agora, a Prefeitura não subsidiar para a tarifa... Então, que o Ministério Público faça o seu trabalho, não jogue coisas ao vento se não há investigação. Tudo querendo... Ataques? Para que ataques? Vamos falar a realidade. Vamos falar a realidade. O fato é, a tarifa é cara. Eu andei de ônibus, professor. Eu sei que é difícil para o senhor... Talvez não ande de ônibus há muito tempo. Mas eu andei de ônibus, a gente sabe o valor. A gente sabe o valor. A tarifa é injusta para quem trabalha, para quem usufrui do transporte. A gente sabe. A tarifa é injusta e vai mandar subsídio para a empresa. Mas é o contrato. O senhor sabe muito bem como funciona o contrato. Então, diga a alternativa. Se o senhor é tão especialista na área, faça a alternativa e dê para o prefeito. O contrato é um problema. Dê para o prefeito. O contrato tem que ser cumprido. Neto e professor, tem que ser cumprido. Esse exílio vai baixar pelo menos uns R$2 na tarifa. Meu Deus do céu. Para quem usa faz a diferença. Para quem usa, tem campanha. Vamos lá, vamos lá. Vamos devagar. Vocês começam a embolar o meio campo e aí ninguém entende nada que vocês estão falando. Fica essa grita aí. Não, mas eu anotei a promessa. R$2 será baixado pelo menos. Eu coloquei uma perspectiva. Eu não sou o prefeito e não sou o gestor. Aguinaldo Vieira, vai. Se o senhor está com o pessoal, não é aqui que a gente tem que resolver. Mas só achei bacana isso, né? Porque o estudo, a pesquisa para viabilizar duas empresas Norte e Sul, mas por que não Leste e Oeste? Exato. Tem outras alternativas, né? Agora, não acho que mesmo que houvesse duas empresas, continuaria um oligopólio. Não abaixaria. Você ter concorrência no transporte coletivo não significa que o preço estaria menor. Esqueçam isso. Curitiba tem várias empresas, os ônibus são todos iguais e a tarifa é igual. Tem mais de um milhão de habitantes, né? Não dá para comparar. E o governo do estado faz um subsídio para Curitiba. Neto, presta atenção no que está sendo dito. O que eu falei é que não... Não, presta atenção. Eu escutei. Não, você não escutou. Eu escutei. O que eu disse é que várias empresas não resolvem nada. Não resolvem nada, porque os ônibus são iguais e a tarifa é a mesma. Foi isso que eu disse. Então, você tentou me contrapor numa coisa que eu estou apoiando o que você disse. É esquisito, mas tem que prestar um pouco de atenção. O fato... 7h23. O fato é que... 7h23.